Bom dia, André, bom dia, bom dia, você é o tipo de jogador que todos os analistas, comentaristas, de um modo geral a torcida do Fluminense, todos comentam a tua versatilidade, você é o tipo de jogador que se encaixa em qualquer tipo de esquema do técnico Fernando Diniz, como é que você particularmente se preparou para esta decisão, imaginando que você pode atender o pedido do Diniz, jogando em qualquer posição, e para complementar, qual é o tipo do jogo que você espera de um adversário da grandeza do Boca Juniors? Eu acho que eu vou me preparando, acho que a temporada inteira já, desde o começo, acho que é fazer as mesmas coisas que eu venho fazendo durante a temporada, e não é só porque é uma grande final que vamos ter que mudar tudo. E em relação ao jogo, vai ser um jogo de muita competição, o time deles é um time que trabalha muito, que marca muito bem, explora bem os contra-ataques, é uma equipe que também tem muita qualidade, já esperamos que vai ser um time que quando desce a linha marca muito bem, marca muito forte, compete demais, e com certeza vai ser o jogo mais difícil aí da temporada. André, bom dia, Cícero Melo dos canais ESPN, nós estamos ao vivo no F360, a assessoria permitiu que a gente fizesse duas perguntas, por favor. A primeira, queria que você falasse, o Fluminense vinha oscilando um pouco suas últimas atuações. Com essa semana toda focada apenas no Boca e na final, como é que o Fluminense chega preparado para esse grande jogo, que é o jogo que vale o título que o Fluminense ainda não tem? Bom dia, cara, acho que desde quando classificamos para a final, o nosso time jogou bastante mexido, alguns jogos com equipe alternativa, outros jogos com equipe mista. É normal que isso aconteça, teve jogos que perdemos, que jogamos muito bem, e sobre a final, é outra história, é jogo único onde nossa equipe que vem jogando mais tempo, desde quando acabou o jogo contra o Inter, nosso pensamento está mais sim nesse jogo, estamos nos preparando para acertar esses detalhes que erramos nas últimas partidas. É a equipe, basicamente, é a mesma equipe que jogou a final do Carioca, isso é muito importante, é uma equipe muito forte jogando no Maracanã. Tenho certeza que não vai mudar muita coisa no nosso jogo, vamos tentar subir a pressão, marcar bem os espaços quando estiver na linha baixa, e com a bola saber fazer o que a gente já faz de melhor. Esse jogo tem uma característica diferente, ele pode ter 90 minutos, ele pode ter com a prorrogação 120, e ele pode ter até disputa por pênaltis, que ninguém quer, devido ao Romero, goleiro da Argentina, do Boca, que é considerado o melhor goleiro do mundo, quase 50% de aproveitamento. Que tipo de jogo você está projetando em que um time quer a bola e quer jogar o jogo inteiro, e todos dizem que, ao contrário, o adversário vem para não deixar ter jogo, parar o jogo, fazer cera, irritar os jogadores do Fluminense, cai-cai, para tentar levar para a disputa por pênaltis? Ah, cara, não sabemos como a equipe dele vai vir, a equipe deles tem um grande defensor de pênaltis, mas nós temos o Fábio também, goleiro fora da curva, já venceu várias decisões de pênaltis também, é óbvio que a gente quer ganhar no tempo normal, mas nossa equipe está preparada para jogar 90, 120, se for preciso ir para a decisão de pênaltis, nossa equipe já treina aqui há bastante tempo, não sei se tem uma equipe que treina mais do que a gente, o professor Diniz dá muito estímulo, já estamos acostumados a isso, a treinar bastante, ficar bastante no campo, então, nossa equipe está preparada para fazer um bom futebol em todos os minutos. André, bom dia, Sofia, da TV Globo. Cara, acho que eu vou fazer a pergunta que você mais deve ter escutado nos últimos dias, nas últimas semanas, o Diniz disse que nos últimos jogos estava sendo difícil para vocês se entregarem de corpo e alma para os jogos do Campeonato Brasileiro, já que a Libertadores estava chegando. Você já parou para pensar, para realizar na sua cabeça tudo o que aconteceu até chegar nesse momento, que você está a um dia de disputar uma final de Libertadores, como é que você está trabalhando isso na sua cabeça, essa ansiedade de entrar em campo no Maracanã lotado e enfrentar o Boca Juniors, que é uma equipe hexacampeã da Libertadores, e o Fluminense está em busca de um título inédito. Como é que está isso tudo na sua cabeça? Quando um time está numa final assim tão importante, é até um pouco normal estar focado mais nessa competição. não que a gente tenha deixado o Brasileiro de lado, mas é muito difícil para os jogadores estar na final de Libertadores, sabendo que tem uma grande possibilidade de conquistar o título inédito, e é óbvio que vai dar mais atenção para essa competição. Eu confesso que não estou muito ansioso para esse jogo, é óbvio que é um jogo muito importante, talvez o jogo mais importante da história do clube, mas eu acho que é mais viver o dia a dia, viver esse momento que estamos vivendo, essa semana especial, uma semana muito diferente, é aproveitar agora o último dia de treino, acertar os últimos detalhes, viver cada minuto, sair do treino, ir para o hotel, jogar meu videogame hoje, normal, e amanhã viver cada momento dessa competição. Nesse ritmo a gente vai longe, eu preciso acelerar um pouquinho. Tudo bem, André. A sua decisão esse ano de ficar, de recusar grandes propostas, foi praticamente acreditando e confiando que esse momento agora ia chegar. Você fez uma aposta lá atrás, quase que um all-in, e agora é meio que a comprovação que você está podendo viver, que a coisa deu certo. Eu queria que você contasse um pouquinho o que isso te ensinou pessoalmente, como jogador, como pessoa, aliás, mais do que como jogador, poder confiar nisso, poder viver esse momento, recusar tudo o que você recusou. E talvez se chegue agora com uma sensação de a melhor forma de eu coroar isso e de eu talvez até ter uma despedida como eu sonhei que fosse, é conquistando esse título. O que mudou no André pessoalmente de lá atrás ter dado esse all-in e recusado o que você recusou para chegar aqui? Bom dia. Agora que estamos na final, estou um pouco mais aliviado. Saber que eu fiz a escolha certa de ficar aqui no Fluminense. Se tivesse que voltar no tempo, sem saber que eu ia estar na final da Libertadores, teria feito a mesma escolha. lugar onde eu me sinto bem, onde eu me sinto feliz. E estar agora, poder desfrutar desse momento, chegar nessa grande final e saber que estamos com muitas chances de conquistar esse título. Com certeza, um momento especial. agora é focar somente na final, somente aqui no Fluminense. Essa grande possibilidade de fazer história aqui. Com certeza está sendo um momento para mim muito feliz e como pessoa me sentindo muito melhor, sabendo que quando a gente faz as coisas certas, sempre acontecem coisas boas na frente. Então, foi um gesto de muito carinho, de muita fidelidade com as pessoas que estavam envolvidas. Então, com certeza, hoje estou me sentindo muito bem e muito confiante para essa decisão. André, bom dia. Leonardo Siqueira por Esporte. Quando você apareceu para a torcida do Fluminense lá na categoria de base, você já era o capitão da equipe. E do seu lado tinha um cara chamado Matheus. E aí, vocês dois ascenderam para a equipe do Fluminense. Esse cara virou o Martinelli. E aí, vocês hoje chegam à final da Libertadores da América. Você acendendo aí e a torcida canta que você é o melhor volante do Brasil, seleção brasileira. como é que é chegar a essa final com essa sessão tão rápida junto com o Martinelli? Bom dia. Muito feliz e tenho um carinho enorme pelo Martinelli. Estou muito feliz pelo momento que ele está vivendo. Se Deus quiser desfrutar ao máximo com ele nesse grande jogo, é um moleque que merece, que às vezes até um pouco reconhecido o trabalho dele que ele faz ou tanto de bola que esse moleque joga. Costumo falar que ele sempre foi o cara que me carregou. Ele é o cara que corre mais dentro de campo, é o cara que tem mais GPS, é o cara que briga muito dentro de campo. então estar vivendo esse momento com ele aqui no profissional também está sendo uma coisa muito especial. Bom dia, André. Sou Mariano Almada de Fox Sports Argentina. Me encantaria fazer uma pergunta de futebol, mas, na verdade, quero perguntar-te por o que aconteceu ayer na playa de Copacabana durante todo o dia. Que sensação tu viste quando viste as imagens dos incidentes entre os hinchas de Boca e Fluminense e que mensagem de paz lhe podes dar a la gente para que se possa viver uma festa em tranquilidade de aqui até o dia do partido. Obrigado. Ah, cara, acho que isso está sendo um caso à parte muito triste o que está acontecendo. A gente, nós jogadores vendo daqui, o que a gente espera é que as torcidas possam parar, né? com essas brigas, é coisa boba, acho que todos têm que ter a consciência de aproveitar esse momento as duas torcidas e só torcer, festejar, aproveitar essas últimas horas antes da grande final, cada um torcer pelo seu time, brincarem lá juntos. Agora, quando parte para a violência é uma coisa que nos deixa muito triste, é uma coisa à parte do futebol, então, que eles possam ter consciência e só torcer. André, aqui, Tati Tavares da Band, vou direto e reto, jogar no Maracanã faz o Fluminense ser favorito nessa grande decisão? Não, independente do estádio que fosse, o time do Boca é um time que compete muito dentro e fora de casa, então, aqui no Maracanã não vai ser diferente, vai ser um mais um motivo para eles darem mais a vida, competirem mais e para nós aqui dentro é óbvio que o melhor estádio possível para nós disputar, afinal, é o Maracanã, é o nosso estádio onde nosso time essa temporada tem um aproveitamento excelente, então, para o nosso time é melhor, mas, mas, creio que para o Boca é um motivo a mais para eles entrarem mais dentro da vida. André, Alan Santos do BTB Sports, a gente estava olhando ali reprisando o seu gol contra o Olímpia, eu sei que não é muito a sua, mas quando coloca a cabeça no travesseiro chega a sonhar com um gol na final e ser decisivo para o título do Fluminense? com certeza, acho que todo jogador quer fazer um gol, quer acabar decidindo, mas, de por mim, qualquer um possa fazer o gol do título, que até o Fábio se quiser fazer o gol pode fazer, acho que o importante é o título, eu particularmente não ligo muito em questão de fazer gol, fico feliz por qualquer outro jogador da equipe, mas tomara que apareça um herói improvável. André, bom dia, Tiago D'Amaral da ESPN, voltando a uma pergunta anterior, você, depois dessa proposta que você recebeu de fora, você recebeu muitos olhos da Europa que se voltaram para você, desde a torcida do Liverpool nas redes sociais louca com você até a imprensa agora também prestando muita atenção, você tem visto muito essa atenção que a imprensa de fora tem dado para você, tem recebido talvez mensagens nas suas redes sociais sobre isso? Não. E só isso? Não. Bom dia, Caio Blos da Trevella. André, pegando um pouco da carona dessa pergunta, você preferiu ficar no Fluminense, recebeu essa proposta, mas preferiu ficar no Fluminense desse ano e agora você pode conquistar um título inédito com o Fluminense. Para o Fluminense e também para você. Você tem dimensão do tamanho que você pode ganhar no clube caso você ganhe esse título depois dessa decisão que você tomou? Não. Não. Cara, é um título muito importante, acho que não só para mim, mas para a história do clube. como eu falei, tomo um passo de ficar gravado na história do clube eternamente. É um título que tem uma dimensão sem tamanho, todos nós jogadores sabemos disso. não podemos trazer isso como um peso para nós, como uma pressão, mas sim como uma motivação e não só para mim, mas para todos os jogadores. Tenho certeza que vai ser um título muito especial para todos. Oi, André, tudo bem? Você falou uma coisa que me chamou a atenção, que você não está ansioso, mesmo sendo o jogo mais importante talvez da história do Fluminense. Eu te pergunto, você acredita nesse fator místico, sobrenatural? Porque o Fluminense esteve muito focado e está muito focado desde o ano passado, quando o Mário foi reeleito, a primeira coisa que ele fez foi puxar o grito, vamos, tricolores, chegou a hora, vamos ganhar a Libertadores. E aí teve a sua não venda, vários fatores, a classificação, a virada surpreendente contra o Inter, a própria LDU ganhando e o Fluminense podendo se reencontrar com o LDU na Recopa. Você acredita nesse fator místico do Fluminense? Está escrito nas estrelas que o Fluminense vai ganhar a Libertadores? Ah, bom dia. Ah, não, mano. Isso aí nós procuramos deixar para fora do campo. Tem muita muita coisa que nos favorece, mas na hora do jogo ali é 90 minutos, é 11 para 11. A mesma coisa no jogo do Fortaleza, todo mundo achava que o Fortaleza ia ganhar, por estar chegando a primeira vez na final da Sul-Americana, todo mundo torcendo para o Fortaleza ganhar esse título, mas na hora que chega dentro do campo, isso tudo é deixado para trás e ali é 11 contra 11. Tudo bem, André? André, o jogador quando vai para uma final, ele fica ligado na arbitragem, no estilo, no jeito do árbitro? Faço essa pergunta por causa do Roldan que apitou Palmeiras e Boca e ajudou a picotar bastante esse jogo, que não é um jogo que beneficia o Fluminense porque o Fluminense é um time que joga. Basicamente essa pergunta, o jogador tem que ficar ligado no estilo do árbitro? Bom dia, esse juiz é um juiz muito experiente, muito qualificado, não é à toa que ele vai apitar a final, ele apitou nossos dois jogos na fase de grupo fora de casa contra o Rive e contra o Esporte Cristal, então acho que é jogar, é jogar o jogo, não procurar ficar reclamando, não procurar ficar dando atenção para ele, deixar ele apitar, espero que seja um jogo que não tenha muito comprometimento dele e é isso, é jogar e não ficar esperando nada dele. Bom dia, André, Guilherme Gonçalves, do Litoral News, do garoto que chegou ao Rio há pouco mais de 10 anos atrás, bem mais atacante, se tornou volante, o quanto de bagagem você traz para essa final e o quanto esse fator moleque de xerém mexe de maneira particular com você e com os outros do grupo para essa final? Bom dia, é uma bagagem praticamente da minha carreira inteira, por estar chegando no clube em 2013 e 10 anos depois estar disputando talvez a final da história do clube com um time diferente, jogando futebol diferente, com alguns jogadores da base então motivo de muita felicidade para nós estar representando o xerém nessa final e agora é jogar porque chegou o momento chegou a hora de fazer história então é um momento muito bom para o xerém André bom dia Vitor Lessa de Globo CBN você falou agora há pouco que não está ansioso que está tranquilo que vai viver a vida normal mas eu acho que é um elemento muito importante para essa final equilíbrio emocional a gente sabe que os argentinos sabem catimbar quando eles querem e isso pode ser um fator muito importante porque o Roldão é um árbitro também que não tem medo de expulsar se tiver que dar vermelho ele dá vermelho direto ele não senta muito a cabeça com isso e você é um cara que às vezes tem um pavio curto dentro de campo é esquentado assim como outros jogadores também é um cuidado que você tem que tomar a mais esse equilíbrio emocional para não cair na pilha dos argentinos e fazer com que o jogo seja favorável ao Fluminense para que o Fluminense possa colocar em campo somente o seu futebol bom dia mano com certeza tem que estar muito equilibrado eu acho que a maioria dos jogadores costumam ir para cima da arbitragem quando está perdendo quando está atrás do placar onde outra equipe acaba fazendo cera acaba caindo no chão acaba picotando o jogo eu acho que a maioria dos cartões que eu tomei esse ano acho que foi por causa disso por estar atrás do placar ou estar empatando ou ver o adversário picotando o jogo fazendo cera acabo acabo alterando um pouco realmente tenho me controlado mais nos últimos jogos tomando um pouco cartão por reclamação é se equilibrar concentrar no jogo tentar esquecer a arbitragem para que não possa prejudicar a equipe bom dia André João Brandão do Lance uma perguntinha pessoal a gente conversa com torcedores na rua e eles falam de muitas promessas que eles vão fazer subir escadaria da penha deixar de beber tatuar o Germancano e eu queria saber se você tem alguma promessa especial vou tatuar o Germancano não 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 o Fluminense venceu o Inter e se qualificou para a final a relação com o Diniz a gente até tem informações que o Diniz todo dia chegava dava um bom dia e falava faltam x dias para para a final e por último queria que você enviasse uma mensagem você foi um garoto de xerém tem garotos de xerém que possivelmente estão vendo vocês queria né falar para esses garotos qual é a sensação que você está passando agora ah cara como eu falei na coletiva atrás é um momento muito especial um momento único poder estar poder estar sendo um dos destaques da equipe nessa Libertadores jogar uma grande final a mensagem que eu passo é para eles trabalharem muito, treinar muito e nunca desisti de nada que eu costumo falar que quem trabalha quem trabalha, quem trabalha acaba acontecendo muitas coisas boas, então é isso que eu passo e que a maioria que tem esse sonho possam viver esse momento valeu meu amigo, obrigado até o less Tchau Tchau